He hei, bem vindo de volta, como tem andado? Ei, olha só, vamos fazer desse o nosso último jogo, ok? Eu vou te dar um prêmio como sempre e tals, se você ganhar é claro. Hum, tá, duas alavancas ativas, dois espaços em branco. As alavancas são colocadas em uma ordem desconhecida. As alavancas ativas estão conectadas. Ixi, eu não li. Então eu aconselho você a não puxar um. Agora as alavancas ativas serão conectadas. O número no botão representa a quantidade. Meu Deus, é muito rápido. Tá, e agora? Então eu escolhi essa aqui. Será que eu perdi? Não, gg, gg. Vai, puxa aí tu. Será que tu morre? Não. Puts, grila, mano. Agora, agora eu vou perder uma vida. Porque são duas alavancas, pelo que eu entendi. São duas alavancas que não fazem nada e duas alavancas que fazem alguma coisa. Então eu vou perder. Ah não, foi ele. Foi ele, foi ele. Tá de boa, tá de boa. Ah, o que puxar... Ah tá, agora eu entendi. Ele aperta o botão. Isso aí. Ambos os dois perderam. Cuidado agora. Eita, uma alavanca viva, três espaços em branco. Eles entram na mesa em uma sequência. Tá, agora eu que entendi. Eu aperto o botão e eu puxo a alavanca pra ele. E ele aperta o botão e puxa uma alavanca pra mim. Tá, entendi. Meu Deus. Fiz alguma coisa? Nossa! Ganhei. Ok. Agora eu tenho a segunda fase aqui. Do... 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 Ah, da hora. Vou colocar aqui. Tá bom. Mano, eu não entendo nada sobre esse jogo. Eu só sei a mecânica da alavanca ali agora. Mano, eu vou apertar no meio. Não, pera. Era pra eu ter apertado... Nossa! Era pra eu ter apertado o botão, né mano? Isso aí é burro, doido. Isso aí é muito é burro. Você iria olhar para isso. Nossa! Eu acho que eu fiz burrada, mano. Eu só acho. Eu só acho. Ah, mano. Ô, mano. Tá, eu vou colocar aqui. E esse eu vou colocar aqui. Pra ficar equilibrado. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo. Pra ser sincero. Tá. Eu vou apertar o botão, claro. Pelo amor de Deus, seja. Que seja, que seja, que seja. Não, eu não iria olhar pra isso, não. Ok. Tá. Ah, agora que eu entendi. É por isso que ele tava esfregando a minha cara toda hora que eu iria olhar pra isso. Agora tome e receba. Lapada. Tome. Mas eu tô com duas vidas. Ele tá com três, mano. Complicado. Martelo. Outro martelo. Ah, eu vou colocar... É aqui, vai. Sei lá. Tá. Voltando ao início. E tá preso. Então tá de boa. Tá tranquilo. Vai. Eu vou apertar esse aqui. Esse aqui que tá no canto. Agora tá empatado. Agora tá empatado. Beleza. Muito interessante. Tá, mano. Tá. Agora por que ele bebeu essa lata? Eu não sei o que faz. Bater uma alavanca faz com que a bomba cause dois de dano durante o seu turno. Nossa. Mano, eu não vou arriscar. Algemas. Ok. Aperta o botão. Aperta a alavanca. Tá. Não fez nada. Aperta o botão. Aperta a alavanca. Algema é muito bom, mano. É porque o cara não joga. Aí ele se ferra. Mas a alavanca não causou nada. Papel higiênico. E um martelo. Mano, eu tenho muito martelo. Putz, grila, mano. Ah, legal. Vou perder agora. Nem fer... Não. Agora é estando sua sorte. Eu vejo. Amigo, eu bato nesse bagulho. Não, pera aí. Eu que fiz, posta. Nossa. Tá, bora outra vez. Bora lá. Saudações nada. Cala a boca. Pelo meu deus. Aqui começa a festa. Aqui começa... Aqui começa a bagunça. Tiro de porrada e bomba. Eu ainda não entendo por que esses dois lados. Mano, são muitas alavancas azuis. Vou apertar. Ok. Tive sorte. Eu vou arriscar agora. Aí, boa, mano. Agora sim. Agora as coisas estão funcionando pro meu lado. O bicho ficou burro. Ah, não, mano. Agora o restante é só alavanca normal. Beleza. Agora vamos pegar aqui, ó. Pra mim. Isso aqui também. Bora lá. Duas alavancas. Mano. Eu vou arriscar. O bicho tá quase morto. Eu tô morrendo mesmo. Nossa, eu perdi. Mano, eu não entendo por que ele bebe esse troço. Não sei o que faz ainda. Ah, tá. Agora é minha vez. Ah. Ah. Já passei pra próxima fase. Já passei pra próxima fase. Já passei. Já passei. GG. Agora, terceira e última fase. Eita. Nós de dois tem muita vida. Quatro itens cada. Quatro itens cada. Martelo. Martelo. Lupa. Martelo. Três alavancas, mano. Eu vou arriscar usar o martelo. Vou arriscar usar o martelo. Porque é uma alavanca azul e três vermelhas. Aí, boa. Agora ele tem quatro vidas. Ah, não, mano. Ok. Eu só perdi uma vida. Tá tranquilo. Ele tem quatro. Eu tenho cinco. Você iria olhar pra isso. Eu não tô entendendo essa frase dele, mano. Nossa. Ele apertou com um bagulho. Mano, ele não deixa eu jogar. Ele não deixa eu jogar. Tá, ok. Martelo. Papo higiênico. Algema. Algema. Como eu tenho muito martelo, dá pra pegar o martelo. E eu vou apertar uma alavanca. Ok. Ok, ok, ok. Ele voltou a ter menos que eu. Ah, massa, massa. Legal, né? Muito legal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu nem lembro. Aê. Eles tinham ouvido agora, mano. Tá muito perto. Ah, mano. Mas ele fica comendo o trocinho, mano. Que raiva desse bicho. Papo higiênico. Lupa. Ai, ai. Essa jogada vai ser bem arriscada. Mano. Eu acho que ele sabe a alavanca. Olha pra esse bicho, mano. Peraí. Era só uma. Era só uma alavanca que era pra matar. Esses aí não faz nada também. Mano, olha pra esse bicho. Que bostolento. Eu acho que é o papel higiênico que dá vida, mano. Não tô entendendo muito esse jogo. Ok. Eu vou recuperar a minha vida. Tá louco? Bicho tá com três. Eu tô com... Eu vou recuperar mais. Não, é um papel higiênico. É um band-aid. Ok. Permite que você puxe uma alavanca sem qualquer risco. Tá bom. Agora que eu realmente tô entendendo esse jogo. Na moral. Eu vou chamando o bagulho de papel higiênico. Morre na moralzinha. Beleza. Se eu tenho certeza, amigo, absoluta. Só tem duas alavancas agora. Eu acho. Não sei. Pera. Pera. Eu usei comigo. Oh. Existe alguém mais burro no YouTube que eu, mano. Não é possível. Pelo amor de Deus. Agora eu perdi já. Eu perdi já. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso. Bora pra fase 3. Let's go. Ok. Fase 3. A última fase. Se eu morrer aqui, eu desisto. Tô ligado. Pô. 3 martelo também é osso, né, mano. Mano. O bicho tá com 5 vidas agora. Tem chance de ele tomar um baita de um dano aqui. Então, eu vou arriscar. Aqui. Vai. Porque também tá ogemado. Então, não tem como ele fazer muita coisa. Mas, se esse for botão de não fazer nada. Eu vou ficar com uma triste. Ah, ele sabe, mano. Nossa, que bosta, cara. Na moral, por que eu tenho esse azar, cara? Eu sempre tenho esse azar, mano. Tá? Mas eu já tô ligado. Já tô ligado. É só pegar um martelinho aqui, ó. Kabum na cabeça dele. Kabum. Exploda. Exploda. Algema. Lupa. Vai ser útil a lupa. Opa, mais lupa. Bebida. Se tivesse um band-aid aqui, eu ia agradecer muito. Ah lá, ele vai usar band-aid. A gente vai ficar com a mesma quantidade de vida. Ah, da hora. Ele deve ter visto... Mano, essa inteligência artificial aí tá muito esperta, né? Aí ele vai... É um bosta, na moral, mano. Ai, mano. Pelo amor de Deus. Lupa. Lupinha. Me ajuda. Isso aqui é kill? Não é kill. Mano, eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Vai ser uma baita jogada bosta, se eu errar. Com certeza. Essa alavanca aqui não me ajuda muito, mano. Mas fazer o que? Vai que me ajuda dessa vez. Nossa, mano. Que aiva! Vou beber aqui que eu não tenho certeza mais de nada, tá ligado? E eu vou pressionar essa alavanca. Se vir um band-aid aqui, eu vou agradecer demais. Só que não vem nada. Ah, tá. Ufa. Pelo amor de Deus. Ok, isso aqui já é sorte, mano. Putz, ele vai usar lupa primeiro. Aí ele vai saber qual que vai ser a bomba. Aí ele vai tacar em mim. Aí, ó. Ah, não. Por que ele fez isso primeiramente? Eu vou usar o band-aid aqui primeiro. E aí? E aí? O bicho foi muito burro. Taca na vez dele. E aperta a alavanca. GG. Agora ele tá com três e eu com cinco. Eu tenho chance de ganhar? Sim. Vou pegar aqui os índices. Mas que vergonha. Oxi. Eu já peguei os quatro índices. Eu tô com baita itens bons aqui. Ele vai beber o Guaraná. Eu também vou beber o Guaraná. Eu já não tô com tantas chances assim pra jogar na cara dele ali. Só vou apertar aqui pra mim. GG, né? Ok. Eu vou olhar com a lupa aqui. Não dá nada, não. Então tá de boa. Só vou ter espaço pra mais dois agora. Tá, mano. Eu posso usar dois band-aids, né? Ó. Um. Dois. Ó a quantidade de vida que eu vou... Ah, nossa. Eu usei a tua. Tá, mano. Tem uma alta chance. Então eu vou beber Coca. Guaraná, na real. Guaraná. Também tem chance de perder vida aqui agora? Tem. Não tem muito o que eu fazer. Então é... Tacar no bagulho na cara dele. E tome. Tu vai morrer, né? Nossa. Mano, o cara tá com um de vida. Um de vida. Mas ele tá com um band-aid ali. É triste. Mas eu posso tacar um martelo nele. Ele morre em hit kill. Tem. 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 Meu Deus. Mano. Tá, ele apertou. Eu acho que eu já posso dizer que essa vitória tá garantida pra mim, né? Ok. É só ver a lupazinha aqui. Se for morte, é morte. E agora... Pegar o martelo. Tchau. Meu Deus. Por que que eu falei? Tchau. Aí, ó. Nossa. Achei fácil. GG Easy. GG Easy. Ganhei. Acabou? Ganhei. Caramba, mano. Nossa. GG Easy. Achei fácil. Achei fácil.